Música Eu só tenho que agradecer a Fátima por esse empenho e aproveitar, pedir as pessoas que possam nos ajudar, parceiros que viram, porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue nada, mas é gratificante você ver o olhar dessas crianças, vocês mesmo agora viram, crianças com 7, 8 graus de miopia, que estão usando o óculos pela primeira vez, então a gente nem consegue entender como é que eles podem enxergar para desenvolver um trabalho bom na escola. Música Ela tem um estrabismo muito forte, um olho só, um olho direito. Aí desde pequenininha eu tinha observado que ela já tinha, mas sabe que é demorado para fazer os exames, e ela já usava óculos já, só que aí ela perdeu, e perdeu no momento que não tinha dinheiro para comprar, e por isso que ela estava vindo para a escola sem óculos, aí esse projeto eu achei que foi muito legal. Música 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 Música